Agora nós veremos o esquema complementar, que são as cores opostas no círculo cromático. Esse é o esquema que proporciona maior contraste entre as cores, por isso costuma-se empregar variações de saturação nas cores, para que não fiquem muito fortes e cansativas. Mas você vai ver que isso não é uma regra, e que alguns ambientes ficam muito descontraídos e vibrantes com as cores complementares puras. Falando em contraste, aqui vale a pena também falar do piso. O piso é o elemento que mais aparece dentro da decoração, porque ele ocupa uma grande área. É ele que dará o contraste para o mobiliário, assim como os tapetes. Pisos e tapetes estampados não devem concorrer com as estampas do mobiliário. Caso o piso ou tapete seja estampado, os móveis devem ser preferencialmente lisos ou com estampas miúdas. Vamos ver alguns exemplos do esquema complementar e comece a observar as cores dos pisos nas imagens. Você verá que ele é bem neutro, para não interferir no esquema cromático, ou ele fará parte totalmente do esquema. Nessa sala, o esquema complementar de verde com vermelho foi aplicado com rebaixamento para o preto em ambas as cores. Nessa sala, o esquema complementar de azul com laranja foi aplicado com saturação máxima, ou seja, com as cores puras. Nesse exemplo, foi aplicado o esquema complementar de cores terciárias, violeta avermelhado ou magenta e amarelo esverdeado. O esquema neutro é um dos mais empregados atualmente. É um esquema seguro, pois utiliza como base os tons de preto, branco, cinzas, bejes e marrons. Assim, os tons de madeira acabam entrando quase sempre como neutros no esquema. Quando a pessoa prefere não usar cores intensas, o esquema neutro é o ideal, pois tende a gerar ambientes muito acolhedores. É difícil errar num esquema neutro, mas pode acontecer. O excesso de tons neutros pode gerar monotonia, caso não exista contraste de texturas, linhas ou materiais. Lembram do que nós vimos na aula passada? Se não lembra, vale a pena olhar novamente o vídeo sobre teoria da forma, quando falamos de unidade e contraste. Vamos ver alguns exemplos do esquema neutro. Os tons de marrom são formados pela adição de preto às cores quentes, principalmente ao vermelho, ao laranja ou amarelo. Então podemos ter marrons que tendem para uma cor, que é a sua base. As tonalidades de madeira variam muito, mesmo na mesma espécie, e são consideradas tons neutros. Algumas árvores são conhecidas por produzirem madeira amarelada, avermelhada ou castanha. Atualmente as madeiras naturais são pouco utilizadas, Porém os padrões das chapas industrializadas são muitas vezes baseados em alguma espécie natural. Um piso de madeira natural é pouco utilizado nos ambientes contemporâneos, por isso ganha destaque quando os móveis são neutros, sendo valorizado. Excesso de tons neutros, semelhança de tonalidades e pouca variedade de texturas podem gerar monotonia no ambiente. Contudo, em ambientes de repouso, essa suposta monotonia pode ser relaxante. Os tons de cinza também são tratados como neutros e podem trazer sofisticação ao ambiente, quando utilizado e com contraste entre as peças. O esquema complementar dividido utiliza uma cor de base e duas cores de apoio opostas no círculo cromático, porém não exatamente a complementar. As cores de apoio ficam ao lado da complementar, permitindo o uso de três cores no esquema, além de saturações. É um esquema um pouco mais trabalhoso de se montar, porém que gera resultados muito interessantes. Veja os exemplos. Nessa sala, a cor base é o amarelo da poltrona. As cores de apoio estão ao lado da complementar ao amarelo. O magenta no tapete e o roxo em detalhes, como almofadas e abajur. A parede e os sofás são neutros, em tons de cinza. Nesse quarto, a cor base é o turquesa, que foi rebaixado com preto. As cores de apoio são o laranja na colcha, luminárias e quadros. E o vermelho, que aparece nas almofadas com saturação diferenciada. Nessa outra sala, a cor base é o magenta, com saturação suave, que o tornou rosa na parede. Na almofada, ele aparece rebaixado com preto. As cores de apoio são o verde ou amarelo, ambos rebaixados com preto, na poltrona e no sofá. O próximo esquema se chama dupla complementar. Ele utiliza duas cores complementares e duas cores de apoio, na mesma lógica da complementar dividida. Então, teremos quatro cores que serão opostas no círculo cromático. Novamente, trata-se de um esquema um pouco mais complexo, que gera resultados muito bons. Veja só. Nessa sala, temos a composição de cores terciárias. Pode-se dizer que o turquesa é uma cor base, por estar no elemento principal, o sofá. A sua complementar, o laranja avermelhado, está numa almofada com saturação suave. As cores de apoio são o violeta azulado, na almofada, e o amarelo-laranjado, também com saturação suave, em outras almofadas. No tapete, o violeta azulado foi suavizado pela mistura com branco, tornando-se rosa. Nessa outra sala, as cores de base são o vermelho, nas almofadas e nos abajures, e o verde, nas poltronas com mistura com branco. O laranja aparece numa almofada, e o azul em outras, assim como na outra poltrona. Essa varanda recebeu a aplicação do esquema cromático nas almofadas, com a base da decoração neutra. As cores magenta, laranja avermelhado, turquesa e verde amarelado, aparecem claramente nas almofadas lisas e sutilmente nas estampas das demais. Finalmente, podemos ter um esquema sem critérios muito definidos, totalmente intuitivo, que vamos chamar de multicolorido. Nesse esquema, a sensibilidade do projetista é que manda, podendo gerar um resultado surpreendente, tanto positiva como negativamente. Vamos ver alguns exemplos. Nesse esquema cromático foram utilizadas as cores primárias, associadas ao verde, que é secundária, e ao magenta, que é terciária. A distribuição das cores sobre fundo neutro claro confere alegria ao espaço. Nessa sala, o magenta predomina, mas está associado ao amarelo, vermelho, azul e turquesa, nos quadros e almofadas. A composição contrasta com a parede escura, sugerindo ousadia. Essa sala utiliza várias cores primárias, secundárias e terciárias de maneira harmônica. Os grandes elementos, como parede e imóveis, utilizam as cores lisas, porém os tapetes estampados e com várias cores proporcionam contraste ao conjunto. A luminária e o espelho sugerem uma decoração árabe. Veja que, quando montar o seu esquema, não basta definir uma paleta de cores. É preciso pensar naquelas que serão mais usadas e as que serão menos usadas, para definir como será a aplicação. Uma cor pode ser utilizada num único detalhe do projeto, mas ser escolhida justamente para valorizar aquele detalhe. Com isso, nós encerramos a aula de hoje. Nós aprendemos como aplicar as cores nos projetos de interiores. Vimos que existem esquemas cromáticos que nos auxiliam a escolher a paleta de cores do ambiente. Os esquemas que nós aprendemos são o monocromático, o análogo, o complementar, o neutro, o duplo complementar, o complementar dividido e o multicolorido. As referências dessa aula serão fixadas no final desse vídeo. Até a próxima!